Olá, bom dia, bom dia para vocês! Começando mais um vídeo, mais um vlog aqui para o canal. Começando mais um dia, mais uma semana, hoje é segunda-feira, começando então mais uma semana chuvosa por aqui. Hoje completa 12 dias, chovendo assim todo santo dia, sem parar. Confesso para vocês que eu já estou bem, bem cansada dessa chuva, gente, dessa chuvarada toda. Não tem como sair de casa, a gente está precisando ir na cidade de novo e não tem como. Agora está pior, né? Agora já faz muitos dias aí que está chovendo, faz já quase uma semana aí do dia que eu saí, da última vez que eu saí de casa. Então a gente está precisando ir, mas não tem como, não tem nem coragem de sair, porque sabe que não vai chegar em casa mesmo depois desse tanto de dia chovendo. E a previsão de chuva para essa semana, gente, é muito mais do que a semana passada. Está marcando muita, muita chuva até sexta-feira, né? Dizem que sexta-feira vai melhorar um pouquinho, mas assim, hoje é segunda, de segunda a quinta, tem muita chuva, assim, para cair. É muita, muita chuva mesmo. Estão falando entre 40 e 50 milímetros de chuva aí para esses dias. Tipo, hoje, amanhã, 40, quinta e sexta, não, quarta e quinta vai ter aí também 40, 30, 40 milímetros de chuva. Então é muita chuva. Eu espero que depois melhore um pouquinho, que venha o sol, né? Um pouquinho de sol, porque também, só sol é ruim, né? É tudo que é demais, é ruim. Tudo que é demais, não funciona. Mas fora essa chuvarada, né? Que está impedindo a gente de fazer algumas coisas. O restante, né? Sobre o crochê, sobre as minhas encomendas, estão fluindo super bem. Eu estou conseguindo trabalhar bem. E essa semana, agora, eu pretendo trabalhar, focar bastante, finalizar mais um caminho de mesa aqui, mais uma encomenda, né? O dia que eu vou postar, eu ainda não sei. Eu preciso postar esse caminho de mesa que eu estou fazendo aqui logo, né? Para chegar na casa da minha cliente, porque ela quer até dia 30 desse mês, né? Até dia 30 de janeiro, na casa dela, para ela dar de presente para a mãe dela, né? Então, eu tenho que focar mesmo, fazer e ver se eu consigo ir essa semana na cidade, ou pelo menos na segunda-feira da outra semana, né? Para poder postar esse caminho de mesa. Então, vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo aqui o caminho de mesa rosê. É na cor que eu falei para vocês no último vlog, que eu mostrei que eu tinha comprado, amarelo ouro. Olha só, estou fazendo as florzinhas. Faltam 10 florzinhas para mim fazer. Eu estou fazendo assim, ó, para poder unir depois. É, fica mais fácil. Estou fazendo todas primeiro. Eu comecei ontem, no domingo. Então, eu já estou finalizando essas florzinhas, né? Só faltam 10. E o que muita gente me pergunta é como que eu faço primeiro as flores, né? Para depois eu emendar na parte central. Gente, é muito simples. Eu acho que quem faz esse tipo de pergunta é iniciante, que está começando mesmo no crochê agora. Fica na dúvida, né? Mas essas florzinhas são feitas da mesma forma que se vocês fossem fazer de duas cores. Se fossem fazer elas de duas cores, né? Por exemplo, se a gente tem uma florzinha dessa e a gente quer passar todo o miolinho dela branco, a gente vai ir depois, alguma carreirinha, o biquinho, né? Na cor rosa, vermelha ou qualquer outra cor. A gente faz ela dessa forma. A gente tem que fazer, arrematar o fio para depois vir com o segundo, né? Com o segundo fiozinho que vai iniciar a parte do bico. Então, eu faço até a penúltima carreira. Quando eu estou fazendo assim, né? Que eu estou fazendo uma, tipo, uma linha de produção. Fiz a parte central, agora eu estou fazendo as flores para depois emendar todas, assim, uma atrás da outra, né? Eu acho assim, para mim, mais fácil e mais rápido de fazer. Então, eu pego a minha florzinha e faço até a penúltima carreira. Aqui vocês podem ver que eu estou na carreira das alcinhas, tá? É isso daqui, gente, serve para esse caminho de mesa. É para o caminho de mesa magnífico, também pode fazer. Depois, deixar a carreira de alcinhas, de três correntinhas, para passar unindo. Eu não gosto, gente. Eu confesso para vocês que o magnífico eu vou fazendo bolinha por bolinha, vou pregando, tá? Já vou emendando na parte central. Mas, quando é o rosê, é, deixa eu ver, o caminho de mesa flores do campo, o caminho de mesa em canto, eu gosto de fazer dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, qualquer uma dessas peças que tem esses tipos de friozinha, né? Que tem as emendas, depois das flores, bolinhas, seja lá como vocês quiserem chamar, a gente faz até a penúltima carreira. Faz a penúltima carreira. Aí, vocês vão arrematar, sim, o fio. Não vai deixar sobra de fio para poder depois emendar, não. Porque, muitas vezes, a gente pode deixar a sobra e faltar, né? Pode ser que falte, pode ser que sobre muito e aconteça aí um desperdício de linha. Então, a gente tem, sim, que arrematar. Eu arrematei, certo? Ali tá arrematado. Depois, quando eu for vir com o próximo fio, né? Para passar o biquinho e já ir emendando na parte central, eu vou entrar em alguma dessas alcinhas aqui. Com um ponto baixíssimo, ou com uma correntinha, ou com um ponto baixo, como preferir ou como pedir o trabalho, né? Às vezes, por exemplo, se eu fosse entrar aqui no meio dessa maior, eu iria entrar com um ponto baixo. Aqui, nessa daqui, eu entro com um ponto baixíssimo, certo? Ou uma correntinha, subo as outras duas, né? E já vou fazendo o leque normal, de forma bem normal e simples. E vai fazendo o leque e emendando na parte central. Então, é assim, dessa forma que eu faço até a penúltima carreira, tá bom? Pra quem tem, assim, curiosidade também, eu tô fazendo essas florzinhas aqui, todas com um cone de linha. Eu abri um cone de linha, eu tô fazendo e vou ver se um cone dá pra mim fazer todas as 36 florzinhas que eu preciso pra esse caminho de mesa aqui. Certo? Aí, eu vou mostrar pra vocês quanto que rende um cone de linha. Vocês vão perceber, mais ou menos, assim, pra fazer o caminho de mesa rosé, certo? Porque o caminho de mesa rosé é um dos caminhos de mesa que vocês mais fazem, um dos caminhos de mesa que mais me mandam foto, gente. Eu acho que manda foto até mais do que o magnífico. Então, eu vou tirar, né, essa dúvida de vocês e vou tirar mais algumas dúvidas ao longo desse vlog. Outra coisa, me falaram no vlog anterior que eu não ensinei nada, que... O que mais que a pessoa falou? Ela me falou que eu falei demais, mostrei coisas de feira, que eu mostrei, né, a compra de mercado no último vlog. E explicar, ensinar a fazer o caminho de mesa que é bom nada. Gente, aquilo lá, aquele vídeo, foi um vlog. Eu coloquei no início do título lá, vlog, tá? Eu não vou ensinar a fazer um caminho de mesa em um vlog, gente. Não tem como. E outra, eu não consigo manter o meu canal dessa forma. Eu acho que nenhuma, assim, crochete... Não, tem crocheteiras que conseguem manter o canal somente com vídeo-aulas, né? Eu acho incrível, eu acho maravilhoso quem consegue. E, nossa, parabéns pra elas. Eu fico, assim, assim, sabe, encantada com quem, com a crocheteira que consegue manter o canal somente com vídeo-aulas. Mas eu não consigo, gente. Infelizmente, eu tenho muita coisa pra fazer. E olha só quanto tempo faz que eu postei a última vídeo-aula pra vocês. Se eu fosse postar só vídeo-aula, o meu canal ia ficar parado aí, ó. Já faz, eu acho, um mês que o meu canal estaria parado se eu não tivesse postando vlogs, vídeos. Eu postei um vidinho de foto que vocês me mandaram. Postei um vídeo de fotos contando aí um pouquinho da retrospectiva do ano passado, né? Postei o último vlog, que era do caminho de mesa que eu tô fazendo. Que eu tô, agora, no momento, editando as vídeo-aulas pra vocês. Vai ser dividido em duas partes a vídeo-aula daquele caminho de mesa cheio de florzinhas pequenininhas, né? Um caminho de mesa na cor goiaba. Então, eu tenho um trabalho muito grande. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer um caminho de mesa por semana, assim, pra vídeo-aula, pro canal, sabe? Um caminho de mesa diferente a cada semana pra postar vídeo-aula pra vocês. Eu não consigo, eu não dou conta, gente. Então, quem não quiser assistir os vlogs, não assista. Espere as vídeo-aulas, tá bom? Sempre vai estar no início do título, vlog. Quando for vlog, quando eu colocar vlog no início do título, é porque eu tô mostrando as minhas encomendas. Tô sim, estou sim dando alguma dica, né? Durante os vlogs, como essa que eu acabei de passar pra vocês. Vou passar outras. Pode ser dicas simples, dicas que talvez pra crocheteiros que fazem aí crochê a 5, 10, 15, 20 anos ou mais a vida toda. Não sirva essas dicas, não sirva de nada. Mas pode ser que pra quem está iniciando, começando no crochê agora, essas dicas sejam maravilhosas. E elas querem, elas me pedem essas dicas. Gente, o canal ainda é pequeno, o canal ainda é novo. Então, se uma pessoa, uma pessoa me pedir, mostra o arremate pra mim, como que você arremata na linha de senda, eu vou mostrar sim. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui, nesse vlog aqui, como que eu faço o arremate na linha de senda. Certo? Não vai ser agora, que depois que eu parar de falar, não vou mostrar agora, né? Tem mais coisas aí no meu dia a dia, eu tenho que estar na hora de fazer o arremate pra mostrar. Mas eu vou mostrar sim. E é uma pessoa que me pediu, ela falou assim, ó, eu sou nova na linha de senda e eu não tô sabendo arrematar. Então, eu vou mostrar o arremate. E vou colocar no título sim, que nesse vlog tem o arremate, porque aí outro dia, que outra pessoa, outro iniciante entrar, cair aqui de paraquedas no meu canal, né? E querer saber do arremate, vai estar lá pra ela poder assistir, pra ela poder ver como é que faz. Então, eu peço pra vocês, é... Tenham um pouquinho mais de paciência. Se não quer assistir os vlogs, não assistam. Se quer só as videoaulas, esperem ter um pouquinho de paciência, que vai ter videoaula no canal, sim. Só que com uma frequência menor, gente. Porque eu, realmente, eu não dou conta de fazer tudo. Eu queria muito dar conta de fazer tudo, tudo que eu preciso na minha vida. Mas eu não consigo, gente. E isso, às vezes, me deixa muito triste, me deixa nervosa. Às vezes, eu fico brava comigo mesma, por não conseguir dar conta de tudo. Mas, infelizmente, eu acho que é assim, né? Na vida é assim, ninguém dá conta de tudo, tudo, assim, no exato momento. Então, fica aí também, né? A dica pra quem quer dar conta de tudo e não consegue. Que não é só você, não é só você aí do outro lado que não tá conseguindo. Eu aqui também não consigo. Fulano, cicrano, também não consegue. Então, é normal, gente. Se a gente, tipo, se eu deixo a casa minha limpinha, pode ser que eu esteja faltando com o meu crochê. Se eu me dedico ao crochê e eu faço muita coisa em uma semana, assim, com o crochê, pode ser que... Pode ser, não. É certeza que a minha casa vai terminar, vai chegar lá no sábado, vai estar um caos, gente. Um caos, assim. Vai estar terrível e não dá nem vontade de viver aqui dentro. Por quê? Porque eu estava finalizando encomenda, eu estava finalizando videoaula, eu estava gravando vlog, eu estava editando, eu estava postando bastante fotos no Instagram, bastante fotos na minha página do Face, eu estava cuidando das redes sociais, respondendo vocês. Então, quando eu faço isso tudo, eu falto com a minha casa, falto com o meu marido, falto com os meus pais, falto com a horta, com tudo, gente. Quando eu cuido mais da minha casa, quando eu cuido mais dos meus pais, vou lá de noite, converso com eles e tudo mais. Saio de casa, vou num lugar, vou no outro com eles. Vocês vão ver, vão perceber que vai faltar foto no Instagram, vai faltar foto na minha página do Face, vai faltar vlog, vai faltar uma coisa ou outra. Então, a vida é, a gente tem que saber equilibrar. Muitas vezes, eu não sei, gente, confesso pra vocês, que muitas vezes eu não consigo equilibrar tudo isso. Mas eu estou tentando, eu estou no processo, né, a gente tem que sempre estar evoluindo, procurando o melhor. E é assim, né, bola pra frente, vamos tocando em frente. Olha só, gente, vou fazer uma pausa aqui no crochê, porque está chovendo bastante, está bem frio, vocês estão vendo que eu estou de brusa, né, estou com duas brusas de frio, apreendo aqui, né. Então, eu resolvi fazer uma feijoada pra hoje, à noite, né, pro jantar. E eu vou começar a preparar agora, vou escolher o feijão, vou colocar de molho, vou tirar as carnes, né, que vai na feijoada, vou colocar... tem bastante beison, bastante pezinho de porco, tem bastante carne, né. Então, eu vou tirar pra descongelar, pra me fazer no final da tarde, pra eu poder fazer a feijoada. É isso, gente, chuva a semana inteira, friozinho, eu acho que merece uma feijoada essa semana. Vou aproveitar também que eu vou fazer a feijoada, gente, já vou fazer mais um bolo, fiz um sábado, mas já está quase acabando. Vou fazer um bolinho de fubá, que também combina com chuva, né. Eu acho que um bolinho de fubá... Ai, vou andar tomar um chocolate quente, gente, mas... Hum, eu não posso muito ficar tomando muito leite. Mas, enfim, vou escolher o feijão aqui e vou aproveitar, vou cozinhar lá no fogão a lenha. É... vou cozinhar o feijão e vou fazer o bolo depois, lá no fogão a lenha, né, no forninho lá. Pra mim poder, é... aproveitar o fogo, né, a lenha que eu vou... Eu vou gastar lá pra acender o fogo, porque eu já tô, gente, ficando sem lenha. 12 dias chovendo e a minha lenha, o meu estoque de lenha que eu tinha guardado antes do Natal, já tá bem escasso, já tá acabando. Eu não gosto de ficar sem lenha. Quem mora na rosta e tem fogão a lenha, não gosta de ficar sem lenha. E olha que eu guardei muita, muita lenha, mas eu guardei antes do Natal. Então, é... a gente usou a lenha pra... no dia que matou o porco, né, pra fritar a gordura, fritar o torresmo. Depois, no Natal, a gente assou carnes lá no forninho, usamos a lenha também. Eu uso pra cozinhar o feijão, pra fazer merenda, né. E agora já tá acabando, gente. Eu não quero ficar usando gás, mas se continuar chovendo aí, por mais uma semana ou duas, a gente vai ter que usar o gás depois. Usar bastante o gás. Eu espero que dê sol logo. O problema, gente, é que dá sol, vai uma semana mais ou menos, ou até mais de semana pra secar a lenha. Porque agora tá tudo, tudo, tudo muito, muito encharcado. Prontinho, já tirei as carnes, já coloquei o feijão de molho lá. Então, tá tudo meio caminho andado pra fazer a feijoada depois. Outra coisa, gente, que me perguntam sempre é... Como que eu consigo fazer retinho, certo? Eu faço uma base retinha, não fica torto. Mas confesso pra vocês que no início, quando eu comecei a fazer crochê, era tudo torto, gente. Tudo uma sanfona. Vocês podem ver que desde aqui do início do meu trabalho, ó. Aqui nós estamos na primeira carreira aqui do meu trabalho. Do início ao fim, o meu trabalho é retinho. Ele não fica uma parte maior que a outra, né, na largura. Olha só pra vocês verem. É sempre retinho. Aqui eu ainda não finalizei esse triângulo, por causa de que acabou a linha do cone, né. Mas falta eu finalizar, falta bem pouquinho. Faltando, acho que umas quatro carreiras só pra me finalizar esse desenho aqui. E finalizar a parte central também. Então, olha só. Tô passando pra vocês verem. E tá retinho. Como que eu consigo? Sempre foi assim? Não. Como eu já falei pra vocês, antes era tipo como se fosse uma sanfona. Começava, o meu trabalho começava com aqui bem largo e depois ia estreitando. Aí, eu fui procurar, né, saber por que que acontecia isso com o meu trabalho. E eu descobri que era por causa de que eu fazia as correntinhas bem mais largas do que o meu ponto alto, né. Então, qual que era as dicas, né, que eu achei no YouTube pra poder fazer o trabalho ficar retinho do início ao fim. Lá diziam assim, se aqui ficar bem estreito, se a base aqui ficar estreita e depois você for alarguando. Quer dizer que você tem que utilizar uma agulha maior, de numeração maior, daqui que você vai trabalhar o corpo do seu trabalho. Certo? Então, se tu começou aqui com dois milímetros e depois foi só alarguando com a dois milímetros, você continuou trabalhando com a agulha número dois. E foi só alarguando a parte central, né. Isso quer dizer que tem que começar com uma agulha menor. Então, eu começaria com uma 1,75. Depois, fazia a primeira carreira, né. E depois, você trocava pra número dois. Assim, o seu trabalho ia ficar retinho. E tem também ao contrário, né. Aqui ficar largo e aqui estreitar um pouco, né. E aqui fica tipo uma... Fica assim, bem aberto, né. Fica feio visualmente. E na hora de pregar, né, colocar as florzinhas, as bolinhas, não fica muito legal. Porque vai ficar um pouquinho repuxado aqui no meio, assim, pra poder as bolinhas darem certinho. Então, qual que era a dica? Era utilizar uma agulha maior, de numeração maior. E no corpo do seu trabalho, utilizar uma agulha menor. Então, se utilizasse a número dois pra fazer o corpo do trabalho, pra fazer aqui ficar do mesmo tamanho do corpo, tinha que utilizar uma 2,5. Essas foram as dicas que eu achei. Eu tentei trabalhar assim, só que eu não, assim, não consegui, né, me adaptar a essa forma. E também, eu fiquei pensando. Se eu ficar pra sempre fazendo assim, né, com duas agulhas, tudo no crochê, gente. Você pegou aquela prática, você praticou aquilo. Você vai fazer aquilo pro resto da sua vida. Se você começar a trabalhar os seus caminhos de mesa, ou seus tapetes, bases retangulares e quadradas dessa forma, vocês vão trabalhar assim pro resto da vida de vocês. Não é um costume que depois não vai sair mais, sabe? É uma mania. Pega, pegou aquilo, não larga mais. Então, o que que foi que eu fiz? Eu fui prestando atenção, por que que alargava? E quando alargava aqui, isso ia dizer que eu tinha apertado demais as minhas correntinhas, né? A carreira de correntinhas tinha, não tava muito apertada para os pontos, meus pontos altos. Para aquelas duas carreirinhas que sobra do ponto alto. Olha só, aqui dá pra gente ver. Ah, o amarelo não dá pra ver muito bem. Mas o ponto alto tem duas carreirinhas, duas carreirinhas não, duas alcinhas ali, certo? E essas duas alcinhas ali, de cada ponto alto, precisa ser o mais parecido possível, né? De tamanho, né? Ter o mesmo tamanho, o mais possível, né? O mais... É, que chegue mais perto das correntinhas, do tamanho das correntinhas, para que o seu trabalho não fique nem largo, nem estreito demais aqui na base. Então, se o seu trabalho ficar estreito, quer dizer que seu ponto alto tá largo demais. Então, você pode dar uma apertadinha no ponto largo. Porém, você vai ter que prestar atenção nesse ponto alto seu, né? Que você tem que fazer o ponto alto mais apertadinho. O trabalho todo, o que não compensa muito, porque vai demorar muito mais pra você treinar dessa forma. Então, o que é que você vai fazer? A dica é prestar sempre atenção nas correntinhas. Assim, o trabalho flui melhor. Se o seu trabalho tá estreito, você vai prestar atenção qual é o tamanho das duas alcinhas aqui do ponto alto que eu mostrei pra vocês. Ó, aquelas duas alcinhas aqui de cima, ó. Certo? E vai tentar adaptar o tamanho das correntinhas ao tamanho daquelas duas alcinhas. Ou seja, se você tá apertando demais, tenta larguar um pouquinho. Utilize o tamanho da sua agulha pra fazer a correntinha, tá bom? Não faça a correntinha apertar demais, que chegue na hora que você for passar o ponto alto, fazer o ponto alto, né? Introduzir a agulha na correntinha pra fazer o ponto alto, você não consiga. Então, não aperte demais. Se aqui tiver muito largo, isso quer dizer que as suas correntinhas estão largas demais, e depois o seu ponto alto está mais estreitinho. Isso quer dizer que você sabe, gente, todo mundo aprende a fazer ponto alto, ponto baixo, ponto alto duplo. Muito melhor do que as próprias correntinhas. Por quê? Porque olha o tanto de ponto alto que tem um trabalho. Qualquer trabalho que vocês pegarem, vai ter o ponto alto, ponto baixo, ou ponto alto duplo. É assim, maior quantidade do que as correntinhas. Então, quem é iniciante, treina mais o ponto alto, porque é o que pede mais nos trabalhos, né? E a correntinha é a correntinha inicial. Então, não pede muita correntinha no trabalho. Ó, fazer duas correntinhas aqui assim, é pouquinho, considerando a carreira de correntinhas que a gente faz aqui. Então, qual que é a minha dica? Se as suas correntinhas estão largas demais, vocês vão prestar atenção e vão apertar a correntinha um pouquinho, de acordo com o ponto alto de vocês. Então, presta atenção. É muito mais fácil e rápido prestar atenção na carreira de correntinhas, apertar ela um pouquinho, do que apertar o ponto alto ou alargar o ponto alto durante todo o trabalho. Prestar atenção no ponto alto durante todo o trabalho, certo? Então, se você tem o ponto alto mais larguinho do que as correntinhas iniciais que você faz, você tem que aumentar um pouquinho o tamanho da sua correntinha. Então, façam aí as correntinhas um pouquinho mais larguinhas. Se a correntinha sua é muito, muito frouxa, muito larga, e o ponto alto é mais estreitinho, preste atenção. Aperta um pouquinho a sua correntinha. Faça a correntinha de acordo com o tamanho da sua agulha. Olhe, preste atenção na hora que você tá passando a linha na agulha, fazendo a cada correntinha. Preste dessa forma, prestando atenção em cada correntinha feita, você vai conseguir fazer todas do mesmo tamanho. Resumindo tudo o que eu falei, gente, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é nas correntinhas iniciais que vocês fazem, tá bom? Se você faz a correntinha larga demais, se aqui fica largo, aperta um pouquinho. Se aqui embaixo fica estreito, o resto do trabalho fica largo, solta um pouquinho as correntinhas de vocês. Faz um pouquinho mais frouxinho. Prestando atenção nisso, gente, vocês nunca mais vão precisar trabalhar com duas agulhas. Nunca mais vai precisar fazer as correntinhas e as primeiras carreiras do trabalho com uma agulha menor ou maior do que vocês vão fazer o restante do trabalho de vocês, tá bom? Essa é a minha dica. Eu acho que quem tá iniciando super compensa trabalhar assim. Prestar atenção, porque aí vocês vão ficar livres de trabalhar com duas agulhas no crochê. Talvez vocês me perguntem, mas é errado usar duas agulhas no crochê? E não, gente, não é errado. Tem trabalhos que pedem pra se usar duas agulhas, numerações diferentes. Em que trabalhos que a gente vai usar? Geralmente, a gente usa em peças de roupas, né? No vestuário é muito comum usar dois tipos de agulha, duas numerações de agulha. Uma maior e uma menor, pra poder estar trabalhando as peças. Já na decoração, né? A gente utiliza duas agulhas pra fazer toalhas de mesa. Sabe aquelas toalhas pra mesa redonda? Aquelas toalhas que tem que ter um caimento legal franzido em volta da mesa? Então, é muito comum utilizar duas agulhas. Utilizar em cima da mesa a agulha de numeração menor e depois, na parte que vai ser o babado da toalha, né? Os bicos, usar uma agulha maior pra ter um caimento mais leve, um caimento mais, assim, mais legal, mais bonito pra toalha. Enfim, a gente pode utilizar duas agulhas, né? Pra vários tipos de trabalho. Só não é legal utilizar pra fazer aqui a base do trabalho de vocês. Uma base de um trabalho que seja retangular, como esse, né? Comprido, assim. Ou uma base quadrada. Não é o certo. Tá errado? Não, gente. É uma gambiarra que a gente faz, né? A gente pode se chamar de uma gambiarra, porque não é o certo. O certo é você começar com uma agulha e terminar com a mesma agulha a peça de vocês. Certo? Uma peça como essa daqui. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica, que ajude alguém aí, né? Que essa dica ajude algumas de vocês. Se vocês fazem, assim, a parte, assim, central dos trabalhos de vocês, de tapete, de passadeiras, de caminhos de mesa, de toalhas, dessa forma. Me conta aqui abaixo, nos comentários, se vocês utilizam duas agulhas. Eu quero saber. Me conta aqui. Mas, agora, eu quero falar pra vocês. Muita gente me pergunta também, né? Às vezes, no caminho de mesa, na videoaula dos caminhos de mesa, quanto que um cone rende. Um cone de linha dessa que eu uso, né? Da Rainhotex, de tex 360, rende. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu fiz separadinho. Esse centro aqui, do caminho de mesa rosé, ó. Vou mostrar do caminho de mesa rosé, porque é o caminho que eu estou trabalhando agora. Os outros, gente, eu não sei, tá bom? Esse daqui, eu estou mostrando, marcando, pra mostrar pra vocês. Mas, se me perguntar do magnífico, eu não vou saber. Se me perguntar daquele econômico, eu não vou saber, tá bom? Então, esse centro aqui, eu fiz com um cone de linha. E parei lá, não emendei, não terminei esse centro, a parte central do trabalho, pra mostrar pra vocês. Então, um cone deu pra fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, quase sete desenhos desse daqui. Sete motivos. Eu parei aqui, bem nessa carreirinha aqui, que a gente termina aqui o desenho, ó, com três, certo? Então, eu vou gastar um pouquinho mais de linha, pra poder finalizar esse desenho aqui. Então, a gente pode dizer que um cone de linha, dá pra fazer aí, sete motivos e meio. Vamos colocar meio, né? Não dá pra fazer um, mas o sétimo inteiro, então, vamos colocar pela metade. Então, um cone de linha desse da Ryan Tex, de Tex 360, cada cone contém 500 metros. Então, dá aí pra fazer seis motivos e meio desse daqui, que vocês estão vendo, que eu ensino pra vocês no vídeo do caminho de mesa. Às vezes, alguém pode cair de paraquedas nesse vídeo aqui, né? E se caiu de paraquedas, seja bem-vindo, considere se inscrever, já curte o vídeo pra me ajudar, pra apoiar o meu trabalho. E, sim, antes que vocês pergunte, tem videoaula desse caminho de mesa aqui no canal, tá bom? É só vir aqui acima no card ou na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link. Agora, quanto às florzinhas, eu fiz aqui 36 florzinhas, certo? Não estão finalizadas, eu fiz só essa parte aqui, como já tinha mostrado pra vocês, olha só. A penúltima carreira ainda falta. Então, quem gosta de trabalhar assim, um cone de linha, eu fiz essas 36 florzinhas aqui, e falta ainda eu passar o bico, né? Mas, de um cone, me sobrou isso daqui, ó. Ainda dava pra fazer, eu acho, aí, com umas... Mais umas seis, sete, por aí, florzinhas, tá bom? Ainda sobrou um pouquinho. Então, agora, eu vou finalizar a parte central e vou começar a passar o... As bolinhas, né? E emendar aqui no caminho de mesa. Tem videoaula também das emendas, tá bom? Tem a parte 1 e a parte 2 desse caminho de mesa. E o link vai estar aqui no card e na descrição do vídeo, como eu já falei. Oi, pessoal! Hoje já é outro dia, já se passaram aí dois dias. Eu já tô terminando de colocar as minhas florzinhas. E agora, eu vou mostrar pra vocês mais algumas perguntinhas, né? Vou responder pra vocês mais algumas perguntinhas que algumas iniciantes fazem lá pra mim no Instagram. Ou até mesmo aqui nos comentários dos vídeos. Tá bom? Então, vamos lá. Uma das perguntinhas que me fazem é como que eu coloco depois a linha dentro aqui na flor, né? Eu faço essas florzinhas aqui. Eu faço todas do caminho de mesa, certo? Pra depois eu vim emendando uma a uma. Eu acho assim bem mais rápido. Aí, me pergunto, como que você vai fazer depois? Você vai emendar o fio? Não, gente. Porque a gente arremata, né? O fiozinho aqui. Essa daqui tá arrematada já. Não tô achando aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, bem aqui tá o arremate. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas bem aqui está. Eu arrematei aqui. Então, agora, eu vou introduzir esse fiozinho aqui. A gente pode introduzir, no caso dessa florzinha aqui, tanto nessa agulha... Agulha, ó. Eu falando errado. Tanto nessa alcinha maior, como na alcinha menor que a gente tem nessa florzinha. Gente, isso vai servir, essa dica que eu vou mostrar. Não é uma dica, gente. É, eu tô ensinando mesmo quem é iniciante, né? Serve pra qualquer florzinha que vocês estiverem fazendo. Pra qualquer emenda que vocês forem fazer. Aqui, no caso, eu tô com a mesma cor, né? Vou passar na mesma cor, amarelo. E, no caso, se vocês fossem mudar de cor, teria que fazer isso. Não tem como mudar de cor sem fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, eu vou escolher. Eu gosto sempre de começar o biquinho, né? Esses leques. Eu gosto sempre de começar dentro dessas argolinhas aqui, alcinhas menores. Dessa minha florzinha aqui. Então, para isso, ó. A gente tá aqui com o fio. Nós vamos dar a laçadinha inicial no fio. Tá bom? Ó. Dei aqui a minha laçadinha inicial. Certo? Tá aqui na agulha. Então, eu ajeitei aqui o espacinho, ó. Tô utilizando, gente, o espaço da agulha. A minha agulha corre aqui dentro dessa alcinha que eu acabei de fazer. Essa alcinha inicial, dessa correntinha inicial aqui, ó. Tá bom? Então, não pode apertar e nem pode deixar ficar frouxo demais. Ó. Aqui, no caso, caberia uma agulha número 2,5. De tão largo que estaria. Então, vocês sempre tem que deixar na... A... Como é que fala? A correntinha inicial aqui. Todas as correntinhas que vocês forem fazer. É... Livres aqui na agulha. A agulha tem que passar livre pra lá e pra cá, ó. Certo? Não pode estar nem largo, nem apertar demais. Que a agulha não consegue passar, ó. Tá bom? Não é... Então, prestem atenção. Porque é dessa forma aqui que vocês vão aprender. Vão pegar a prática pra trabalhar o crochê, tá bom? Ainda mais com essa linha de seta aqui. Certo? Então, a agulha tá soltinha, correndo de um lado para o outro, ó. Agora, vou retirar a agulha daqui de dentro. Vou introduzir a agulha aqui no espacinho, ó. Onde eu quero iniciar o meu trabalho. Vou puxar essa alcinha ali, ó. Vou fazer uma correntinha. Duas, três. Porque eu vou precisar fazer leques de ponto alto aqui dentro. Tá bom? E é dessa forma que a gente entra depois nas florzinhas, né? Seja lá qual florzinha for, gente. Não é só pra essa daqui que funciona, não. Funciona pra todas as florzinhas. Pra qualquer trabalho. Pra qualquer emenda que vocês forem fazer. Pode ser quadradinho com quadradinho, squares. É o que for, dá pra eu emendar dessa forma aqui, tá bom? No caso aqui, ó, gente. Tirei de novo a laçadinha dali de dentro. Já fiz a laçadinha inicial. É... Se, por exemplo, vai que alguma iniciante me pergunta, né? E se eu precisasse entrar como ponto baixo? Então, o que eu iria fazer? Eu iria entrar aqui, ia fazer uma correntinha. E aqui do ladinho, eu iria colocar o meu ponto baixo. Não tem problema, porque aquela correntinha vai ficar bem disfarçada ali. Não vai dar problema nenhum no trabalho de vocês, tá bom? Depois, na hora do arremate, é só puxar bem pro ladinho, assim. Que vai ficar somente o ponto baixo, aqui no caso, aparecendo. A imagem tá ficando um pouquinho ruim, gente. Porque agora, hoje, saiu o sol por aqui, gente. Estamos com sol agora na parte da tarde, aí tá dando um pouquinho... A imagem tá estourando, tô percebendo aqui na câmera. Mas é dessa forma que a gente faz, tá bom? Então, agora eu vou começar a passar essa florzinha, né? Passar aqui no cantinho. Depois, eu vou voltar mostrando pra vocês como que eu faço o arremate na linha de seda. Acabei de unir aqui a minha última florzinha. Deixa eu puxar aqui o fiozinho, ó. Não arrematei ainda, só pra vocês verem. Só pra mostrar pra vocês. Então, quem é iniciante aí e não sabe arrematar com a linha de seda... Eu tenho que dizer pra vocês, gente, que linha de seda não se arremata com o nozinho, tá? Se tem alguém arrematando com o nozinho, uma hora esse nozinho vai desmanchar. Pode usar o nozinho que for que vai desmanchar. Uma hora vai desmanchar, tá bom? Então, vamos, assim, quero que vocês saibam que linha de seda não se arremata com o nozinho, tá bom? Então, não adianta eu cortar a linha aqui, dar um nozinho e caminhar e dar outro nozinho ou esconder o fio. Não vai adiantar, gente. Isso aqui é linha de seda, linha 100% polipropileno. Não é uma linha de algodão, não é um barbante, tá? Não tem nada de algodão na fabricação dessa linha. Não tem nada que segure esse nozinho, por isso a gente não consegue arrematar, né, com o nozinho, como a gente faz com o barbante, com a linha Anne, com a Camila, com a linha Creia, não tem como, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos queimar a pontinha da linha, tá? E pra isso tem um segredo, pra não ficar preta a nossa linha e pra também ficar bonito o nosso trabalho. Então, a linha de seda, gente, além de ser muito prático o arremate, vocês vão ver, ela economiza, né, também um pouquinho de linha. Na linha de algodão, se fosse aqui a linha Anne ou um barbante, eu teria que deixar um pedaço grande pra mim fazer o nozinho, caminhar, esconder aquele fio, né? Mas, no caso aqui da linha de seda, eu vou cortar. O mais próximo possível, ó, eu tô utilizando o tamanho da tesoura aqui, o mais próximo possível aqui, vai ficar bem pequenininho a linha, olha só. Ficou esse pedacinho aqui que vocês estão vendo, certo? Eu vou virar o meu trabalho para o lado avesso, certo? Estamos do lado avesso do trabalho. Tá aqui a perninha inicial, certo? Da laçadinha inicial, tá aqui. E essa daqui que eu acabei de cortar a linha. Qual que nós vamos arrematar primeiro? Essa daqui que eu acabei de cortar a linha, porque se eu não arrematar ela, não vai, é, vai desmanchar todo o meu trabalho, tá bom? Então, vamos arrematar essa aqui primeiro. Ó, lado direito do trabalho, a linha tá assim, tô segurando ela aqui, e virei para o lado avesso do meu trabalho. Vou pegar essa linha, vou puxar bastante mesmo, ó, bem mesmo. Vou segurar aqui, ó, tá dessa forma aqui, tá bom? Tô segurando aqui, ó. Vou pegar o isqueiro, com, vou acender a chama. Esperem aí, eu vou fechar a janela aqui. Se tem uma coisa que não dá certo fazer esse arremate, gente, é com vento. Porque a gente precisa do isqueiro, né, da chama acesa para fazer o arremate. Então, ventou, não tem jeito. Tem que fechar a janela. Então, ali, ó, pontinha. Vou pegar o isqueiro aqui, vou acender. Tá vendo que aqui tá a parte mais escura da chama, e aqui embaixo tá a parte mais clarinho. Uma parte que, em casa, dá pra gente ver que é até meio azulada essa parte aqui, a base da chama. Então, é com a base da chama, com a parte azul da chama, aqui embaixo, que a gente vai queimar a pontinha, ó. Vou aproximar, vai fazendo uma bolinha ali, um grudezinho, uma colinha. Ó, fiz isso, queimei a pontinha, vou pressionar aqui. Na hora da minha pressa, eu faço com o dedo mesmo, gente. Mas, vocês aí, que estão iniciando o trabalho com a linha de seda, faça com o isqueiro pra não queimar, tá bom? Não queimar a mão. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer aqui com essa linha da parte de baixo, que foi onde eu iniciei essa carreira aqui dos leques, onde eu passei a carreira emendando na minha parte central aqui do trabalho. Aqui, tem um fiozinho maior, então, eu vou cortar o excesso, vou deixar só um pedacinho. Se vocês queimarem, assim, com o fio muito grande, vai formar uma cola muito grande, uma gosminha aqui muito grande, vai ficar feio o trabalho de vocês. Então, um pedacinho, assim, já dá. E da mesma forma, ó, vou queimar a pontinha, queimou, pressiono no trabalho. E pronto. Então, aqui está o meu trabalho finalizado. Eu espero ter tirado várias dúvidas de vocês. Me conta se vocês gostaram das dicas que eu dei, se vocês sabiam de todas. Me conta também se vocês utilizavam duas agulhas pra iniciar a peça, as peças quadradas e retangulares de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas que vocês possam utilizar aí no dia a dia de vocês. E, se vocês gostaram, por favor, não esquece de compartilhar o vídeo. Deixe um like pra apoiar o meu trabalho, tá bom? E também, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, considere se inscrever e fazer parte dessa família aqui no YouTube que está só crescendo. Graças a Deus, está só crescendo. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.